Essa bicha, o diferencial dela é que ela é quase branca, quase albina. Pra mim é malhada porque ela tem umas manchas bem mais escuras. Mas ela é muito clara, muito clara. Mas se for albina também, já bati algumas albinas, tudo de boa. Olha na minha direção, Rob. Já vem agachado que ela tá indo na tua direção agora. Parou. Olha aí, ó. Pega o chamado dela aí, ó. Aê, garoto. Não deu de mostrar o disparo não, galera? Se eu fosse ficar de pé... Aí, ó. As baletas, hein? O outro não quis ir pra cá não, ó. Vamos lá, caba. Coleta a bicha aí, tira a dúvida se é malhada ou se é albina. Eu só quero tirar um retrato só pra gente garantir aí o... Acho que é albina. É, mas eu vi que ela tem umas manchas meio escuras ali do lado. Só que ela é muito branca, né? Muito branca aí. Vou chegar lá perto, Rob. Calma aí, Rob. Fica perto que eu vou fazer uma print pra pôr a capa. Pega o trabuco na mão aí, fazendo por favor. Não, caba. Não era pra... Aí, moço. Mas era, eu ia pintar com a arma na mão perto da bicha. Mas beleza, tá valendo. Vai lá. É albina ou é malhada? É albina? É albina. Maravilha, cara. Ela é bem branca. Mas eu notei ali umas manchas ali. Beleza? Parabéns aí, cara. Show de bola esse bicho. Ô, Ramos Oficial. Bem-vindo, caba. Tá bom aí? É isso aí, caba. Parabéns aí. Ó, o mamuz e albina. Eu já peguei essa. É isso aí, galera. A gente caça pelos animais bons, pelos raros, pelos grandes, né? Então, encontrar um animal desse é show de bola aí. Só faltou o companheiro Wendel comentar sobre o animal. O que você diz aí, Wendel? Sobre o tema que a gente abordou ali, né? Sobre a questão da saúde e sobre o animal raro, por favor. É sempre bom encontrar um animal raro. Eu ainda não tive oportunidade, não. Mas eu tô, né? A gente caçando, a gente acha. Mas parabéns aí por ter achado e por ter presenteado o companheiro. Por esse animal. E sobre a questão da saúde, Elis, é uma coisa muito séria, né? Porque é um dos bens preciosos que a gente tem é a nossa saúde. Quando a gente perde, é praticamente perder tudo, né? Então, a gente tem que cuidar, né? O Pieta aí, ele tomou a iniciativa. Eu dou parabéns pra ele. E todos nós, a gente sabe que as nossas condições aqui no Brasil não é tão favorável de a gente ter uma boa alimentação. A gente até sabe como, às vezes, ter uma boa alimentação. Mas, às vezes, o poder aquisitivo não se proporciona isso, né? De ir lá no mercado e comprar o que a gente tem de melhor. Mas a gente tenta fazer o máximo, né? Pra ter uma boa saúde. É um desafio pra cada um, né, cara? Não tem jeito de manter esse equilíbrio. Que seja aí, como você falou, a questão financeira. Que seja a questão do tempo. Então, são vários os fatores aí. Mas, beleza. É isso aí. Obrigado aí pelos parabéns. E o companheiro também aí. Merece também nosso companheiro, o Rob. Eu já tive a graça de encontrar alguns desses bichos. Então, doar um animal desse pro amigo aí é uma alegria, né? Pra nós dois. Tanto pra mim quanto pra ele. Há poucos tempos eu abati uma fêmea. Fale, Rob. Eu só tenho a agradecer a você, meu amigo. Eu nunca tive conseguido matar o albinho. Agora pode empaiar essa bicha pra botar na parede lá, ó. É, é verdade. E vamos ver se pinta um high score. Eu não focalizei não, mas aquele bisão ali tava marcando até 900 quilos, cabra. Vamos lá, vamos lá ver quanto que desse. Peguei o rastro dele aqui. Não deu de focalizar, porque se eu fosse tentar focalizar ele podia sair do campo de visão. Eu não quis correr o risco ali. Vamos juntar o bicho, ver se pinta um bicho graúdo aí. É, ele já tá caído, já. Só juntar esse sem vergonha, né? Depois de uma muse albina, pintar um bisãozinho em high score aqui. Não vai ser nada mal, não, né? Esses dias eu abati um de 125 aqui, mas dei essa que eu tava também no bate-papo aqui. E tava de olho no outro animal que tinha corrido. Só depois que eu dei essa que eu vi o peso do bicho. É um cara que catou a raposinha albina, né? Olha ele. Rapaz, tem muito bicho legal aí. Eu não tive a sorte aí. Vamos ver quanto que dá o bicho. Compretei mil raposinhas e não achei uma albina. Olha aí, Marcelo, olha aí, Marcelo. Vale ou não vale um high score aí? Depois de abater uma muse albina, galera. Olha isso. 124, Marcelo. O que, ó? O bisão? O bisão? Caramba! Aí, ó. Tá, depois de bater... Pega a arma aí, Robyn, na mão, fazendo favor. Não, pode ficar onde tu tá, do lado de cá do bicho. Eu vou achar um aqui também. Tá todo mundo... Aí, aí, ó. Deixa eu centralizar aqui. Fazer a print ali. Mostrar pra galera a tela inteira, tá, galera? Essa daí é a tela real aí do bicho. Eu quero fazer uma print assim. Eu de um lado e o companheiro ali do outro aí, ó. Porque é um bisãozinho de 124, tá? Tava comentando pra vocês. Mas, alguns dias atrás, eu derrubei um de 125 aqui. Mas eu acabei não empalhando. Então, ó. Dois presentes aí, Robyn, né? O Doc nos manda aí dois presentes, né? Uma muse malhada. E, na sequência, ainda, um bisão aí, marcando até 900 quilos. Que deu aí 124 score. Deu 856 quilos. Um animal bem pesado até. Não mais pesado. Né? Já peguei esses bisão de 904 quilos já. Na minha sala já foi abatida até de 907. Mas aí não fui eu que abati, não. Não, assim.